Música Em 58, seu Higino, que é meu tio também, que é o mestre da banda de epífano, passou a morar aqui na Comandada. Que é a mesma banda de epífano e de Caatinguinha, é a que faz toda essa trajetória de animação religiosa dos novenários do território, das cobras sem comandadas, que é Imburana, Mata, Remanso, Caatinguinha e Vitorino. Música E um dia eu vendo o Tijini e o Tinesso, que eram os grandes mestres de banda de epífano, eu ficava observando nos festejos de São Brás, de São Sebastião, de São José, como eles tocavam bom, muito bom. E eu ficava olhando nos buracos do pifo, onde era que tinha alguma nota para indicar o porquê eles tocavam tão bem. E aí, em casa, junto com meus irmãos naquela época, a gente pegava umas mangueiras, um cano e ficava fazendo aqueles buraquinhos, na intenção que ele fosse um pifo. E aí a gente soprava, 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 e eu sou Tijino, eu sou Tinesso, e aqueles personagens, né, inventavam os personagens. E a gente tocava de um tanto que epífano, para quem não tem o costume, ele deixa a gente tonto. Que chegava o ponto que a gente deitava para dormir. Música Quem não tem o costume com pifo, também tem, sente tontura, sente, assim, é um tipo de coisa que vem da mente, sabe? Porque o soprar tanto sai do pulmão, como também é uma criatividade da mente, né? Quando chega um tempo, com Tijino tocando, com Tinesso tocando, a gente pegava os intervalos, porque também eles eram os mestres e não queria que mexessem nos pifos. E aí, às vezes, naquela horinha que eles iam almoçar, a gente pegava o pifo, e falei, menino, toca nesse pifo, não, não enchei de cuspe, não enchei de saliva e tal. Sempre eles tinham aquela forma de prevenir, de cuidar os seus instrumentos. Xê menino, tu já está só aprendendo esse negócio aí E esse menino vai aprender Então eles descobriram Que no meio daquela malinazolidade Que a gente estava malinando ali Tinha um futuro Aí tem gente um dia disse Ó, vou fazer um pifo pra vocês Pra você, pra não estar malinando o meu pifo Aí Começamos a soprar E o pessoal começou a ver Quanto é pra vocês Tocar lá na novena Tal dia, ou tantos dias, tantas noites Aí como A gente não tinha, não tinha não Não tem esse hábito de cobrar Por ser Uma tradição religiosa E eu não sei também Como era aqui os antes Né Tinha gentileza fazia, se eles recebiam Uma contribuição como era Sei que a nossa intenção era não cobrar Aí não, a gente vai, que dia é, tal dia A gente não tem carro, não tem moto, a gente vem pegar Vem deixar, então Sempre tinha, ou às vezes Hoje a gente cobra mais só o combustível do transporte Aí Tijino É hoje Às vezes ele vem aqui pra igreja É, toca duas, três partes Só, não é eu que toco Quem toca agora é você Já entreguei o cargo Já tô velho Não toco mais Já é você Então a gente se sentiu nessa responsabilidade de continuar Né Mas É Digamos É um choro É um toque que eu faço É meu É mais É mais, eu faço mais Como ator do que eu tô tocando Por quê? Não é que eu não queira imitar eles É porque eu não consigo imitar eles Eu queria tocar da forma que eles tocavam É que eu não consigo tocar a escala que eles tocavam Agora Os benditos Que sempre É A gente toca os benditos Antigos Nas novenas Na hora da venda Né Que é aquela hora que salda o santo Aquela hora que salda o santo Não é qualquer um toque que a gente toca A gente tem Por tradição Da forma que os grandes mestres É Fazia A gente faz Tanto A quantidade Da 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 Saudação Santo As três vezes Que é três vezes Que vem Né Faz a forma Os direitos Vai lá no santo Faz a forma Desmanchando o esquerdo E vai lá as três vezes E aí Termina É um Um toque É um bendito Que seja de Padre Cis Que seja De Padre De Frei Damião Que seja Um Bem da religião católica Do qual Eles tocavam Que seja de Padre Cis Que seja de Padre Cis Que seja de Padre Cis Obrigado.